Vou agora mostrar-vos como é que podem cozinhar o robaldo. Para mim, simplesmente na frigideira, pele crocante, sal e um bocadinho de azeite só para ajudar a pele a fritar. Portanto, é importante ter uma frigideira anti-adreente. Não é preciso muito azeite. Aquecer bem a frigideira. Vou só temperar aqui o peixe com sal fino. Portanto, o sal vai penetrar aqui dentro do filete com aqueles cortes que fizemos ainda há bocado. Agora, aquecer bem a frigideira. O peixe vai encartilhar, que é normal. Mas estes cortes vão ajudar a que isso não aconteça tanto. Vamos ver a reação ao calor. Vou deixar só um bocadinho o peixe habituar só ao calor da frigideira. E agora, com uma espátula, vamos prensar. E à medida que ele vai agarrando à frigideira, já não vai ficar com aquela reação inicial à frigideira, já passa. O que costuma acontecer também muitas vezes é cozinharmos excessivamente o peixe. Vão ver que o peixe desta forma vai demorar cerca de 1 ou 2 minutos em cada lado, como máximo. Normalmente até cozinho só de um lado. Depois o calor residual vai penetrando o filete e vai acabando a cozidura. Importante, só virá o peixe quando aqui esta parte à volta da pele começa a ficar ligeiramente dourada. E também é importante não estar o lume muito alto. Portanto, numa fase inicial é que esta é bem frigideira, mas depois baixar o lume. Para a pele ir fritando lentamente e ficar bem crocante. Agora vou virar. E neste lado, cerca de 15 a 20 segundos. Os peixes ideais para fazer esta técnica são peixes obviamente onde a pele é mais saborosa. Bacalhau fresco, robalo, dourada, sargo. Mas a do robalo é uma das minhas favoritas. Está ótimo.